Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 154 processos da pauta 190 na terça-feira, 7 de dezembro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso, Conselheiro Francisco José Ramos e o Procurador de Contas Henrique Pandim, também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.